Música As vantagens oferecidas aos eleitores convocados a trabalhar nas eleições tornaram-se atrativas principalmente entre os jovens. No geral, dois dias de folga para cada dia de trabalho e de treinamento são concedidos. Para os mesários, presidente, mesário ou secretário, além da folga, auxílio alimentação, certificado da justiça eleitoral, preferência de desempate em concurso público que tenha essa previsão no edital, além de poder usar as horas trabalhadas como atividade curricular complementar. Já havia a vantagem de se poder deduzir, utilizar o dia trabalhado como folga em dobro. Quer dizer, para cada dia trabalhado, folga de dois dias. Só que houve essa modificação a nível da justiça eleitoral, que essa atividade de mesário agora conta como parte das atividades extracurriculares que os estudantes são obrigados a desempenhar ao longo da sua vida acadêmica. Então, esse incremento, esse aumento, ele se deve basicamente a esse abono, a esse plus que foi atribuído à atividade de mesário. Para o treinamento, que é feito com mesário, é equivalente a dois dias de folga. Isso pode ser utilizado tanto a nível do trabalho no serviço público, quanto o trabalho na iniciativa privada. É um critério de desempate para recursos públicos. E, finalmente, a terceira e mais nova, essa questão de contar com uma atividade extracurricular. De acordo com os dados do TRE, nas eleições de 2010, mais de 3 mil pessoas se inscreveram para mesários voluntários. O crescimento foi significativo e, para as eleições de 2012, a expectativa é que o crescimento seja de 20%. Com base na grande procura, o advogado eleitoral esclarece. São muitas as vantagens, porém, as responsabilidades também. O mesário é essencial à eleição porque é ele quem controla a zona, a sessão de votação. O mesário é que controla o acesso dos eleitores, o acesso dos fiscais de partido. É o mesário, independente da sua função, o presidente de mesa, o primeiro secretário, o escrutinador, enfim. É ele quem faz a ata dos trabalhos. Então, qualquer tipo de ocorrência que possa implicar na nulidade dos votos daquela sessão, o mesário tem que colocar os fatos como eles ocorreram nessa ata. E, havendo modificação da ata, modificação dos fatos, a destruição do material, a destruição da urna, o comprometimento de qualquer material utilizado na votação, ele poderá ser processado tanto criminalmente quanto ter sua responsabilidade civil. Legenda Adriana Zanotto